Você acompanha a partir de agora pela TV Assembleia a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os aumentos exorbitantes de preços de medicamentos e insumos utilizados no combate à pandemia da Covid-19. O presidente é o deputado doutor Tiago Duarte. Confira mais informações sobre a pauta da reunião no site do Parlamento Gaúcho em Agendas das Comissões. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo nos nossos portais e redes sociais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto